Porque as empresas, elas poderiam pensar um pouco mais nisso, né? Toda a comunidade anã, né? Ou seja, como existem essas dificuldades pra vocês, poderíamos ter uma cama para anão, fogão para anão, micro-ondas, armários, mais baixos. Pra não ter que fazer tanto sacrifício. Pra não ter tanto sacrifício. Vocês sentem falta disso na associação? Vocês conversam sobre isso? Sim, e agora tem. Tem imóveis planejados pra pessoa com anonismo, cadeirantes e tudo mais. Agora tem. Tem, né? Tem, depois de grandes lutas, agora temos. Acho que a luta de vocês é como a nossa luta também LGBT, né? Exatamente. É ali, de igual pra igual. É um passinho de cada vez, né? Exatamente. Um trabalho de formiguinha. Tentando ocupar o espaço, porque nós somos vistos, às vezes, como aberrações. Né? É verdade. Aí, a gente tem que conquistar esse espaço, mostrando que não somos. Entendi. Somos pessoas, como tantas outras, querendo um pedaço na sociedade como nos é garantido, entendeu? E nas ruas, vocês sentem também essa falta? Muita dificuldade. Porque é atravessar a rua, tá? É alto. Não dá pra apertar. Não dá. A gente tem que ou esperar alguém ir apertar pra atravessar, ou esperar o semáforo fechar normal. Alto. Muito alto. Deviam ter uma escadinha. Exatamente. Tem até aquela rampa. Mas ainda... Mas, às vezes, os motoristas não querem perder tempo de abaixar, porque demora um pouquinho. Já, eu peço pro motorista encostar no meio fio. Aí, dá um tranco e, uh, se joga. E aí, você sobe. É. E isso é muito ruim. Já tem projetos pra isso? Vocês já encaminharam projetos? Tem, porque o cadeirante usa a rampa pra subir. A gente poderia usar a mesma rampa. Só que, às vezes, o motorista não quer perder tempo de abaixar a rampa. Porque demora a descida da rampa. Durante toda essa tua vida, qual foi o melhor lugar que você se sentiu adaptada? O melhor lugar? Shopping, hotel... Acho que dentro da barriga da minha mãe. Eu acho. Confortável. Tava bem lá. Sei pra que que eu quis sair. Então, falta muito, né, Pri? Porque não tem. Falta muito. Falta muito. Então, vamos pedir as autoridades pra... Vamos olhar melhor, né, pra essas pessoas lindas e queridas e tão talentosas também. Os anões que precisam tanto da ajuda da gente, né? Então, vamos pensar nisso também. As pessoas que têm a deficiência no geral, né, Pri? Sim. Num todo. 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 Num todo.